O Grupo de Pesquisa Estudos em Jornalismo do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e do Curso de Jornalismo da UFSM, em parceria com o Curso de Jornalismo da URGS, promoveram na última semana o debate Curadoria e Jornalismo Independente. Professores e alunos puderam ouvir o relato do jornalista Haroldo Cereza, que é diretor de redação da revista Samuel. Lançada em dezembro de 2011, a revista Samuel reúne as melhores reportagens especiais, artigos e imagens da imprensa nacional e internacional. A publicação é considerada um exemplo de curadoria de jornalismo independente. O Samuel foi uma homenagem ao Samuel Weiner, ou seja, o Samuel Weiner com o projeto do Última Hora tenta construir um projeto alternativo da grande imprensa brasileira. Esse era um projeto ligado, a gente sabe, ao governo, mas que ele é independente da tradição da grande mídia brasileira. Esse projeto acabou sendo morto pela ditadura, mas a gente acha que ele é uma experiência importante na história do jornalismo brasileiro, que era o caso de homenageá-la. São dois meses de pesquisa para escolher as melhores reportagens. Haroldo prefere ver todo o trabalho na versão final da revista. Eu procuro deixar o processo na mão deles e também para fazer uma avaliação final da revista, né? Ou seja, a revista tem que ser surpreendente para mim, mesmo conhecendo todas as pautas e sabendo o que vai ser. E perceber quanto ela é surpreendente ou não é muito importante para eu avaliar se ficou bacana o trabalho. E esse processo tem sido muito rico, porque acaba produzindo uma revista que tem muitos interesses e muitas vozes e muita diferença e muita diversidade. A partir da revista Samuel, o público pode entender os desafios da curadoria unida ao jornalismo independente. É um processo complexo, mas bastante rico e que produz uma revista que no final mostra essa diversidade, esse mundo complexo que a gente vive. Você pode acessar a versão digital da revista no site revistasamuel.ou.com.br. O Haroldo acaba trazendo para a gente uma forma interessante de perceber mudanças tanto na profissão, na questão profissional do jornalismo, principalmente com o ambiente digital, tanto nessas repercussões que são antigas aí de pensar como o jornalismo se coloca, como discurso social, como ele se posiciona também, né? Frente à economia, frente ao governo e frente à sociedade. Então, nesse sentido, poder contar com a presença do Haroldo aqui, para a gente abrir esse debate, né? Ou aumentar esse debate, a partir de uma experiência que é da prática profissional e que está refletindo sobre esses movimentos da teoria, é bastante relevante e acho que foi bastante produtivo.